Olha senhora, você foi no novo, o ribalego Vamos levar esse galego pra virar torreira, senhor Pablo O galego é saco, o pico vai subir por ali O logo do toca tudo, aparece lá que você fala Seu galego O novo noivo, o ribalego, seja montado pra ficar por dentro Ah, galego, tô, hein, senhor Rafael E a noite do sexta-feira, o cabelo é sorrida O galego é canto, os cabelos lindos E cabelo é sorrido, o cabelo é sorrido É barulho, dá barulho, tá vendo? Galego, dá barulho Olha senhora O galego é sorrida